Deixa eu falar da cigana, tá no ponto? Cigana, gente! Cigana localizada na Rua Moraes Barros, 1385. E essa que você está acompanhando é a cigana da Governador Pedro de Toledo, 1041. Gente, todos os dias aberto, horário comercial, recebendo todo o público de Piracicaba e região. Você sabe que a cigana trabalha com produtos de altíssima qualidade, nacionais e importados. A cigana tem toda uma história com a cidade de Piracicaba. Você conhece a loja cigana da Governador Pedro de Toledo? Entre a Moraes e a 15, vá na cigana. Você vai encontrar todos os produtos que você precisa e também os eletrônicos, viu, gente? Com preço excelente. Você tem a cigana da Governador e você tem a cigana da Moraes Barros. Essa loja que a gente está mostrando para você. Rua Moraes Barros, 1385. A loja ampla, muito grande, refleta de mercadorias. Para você que gosta de produto e qualidade com bom preço, cigana. Para você que é profissional da área de beleza, cigana. Lembrando que na Moraes Barros tem estacionamento privativo. Olha que legal. Esse estacionamento é da loja cigana. Você vai estacionar o seu carro com total comodidade para poder usufruir da loja. Gostou? Cigana, gente. Vá na cigana. O endereço na tela para você em destaque. Pedro, Governador Pedro de Toledo, 1041. E Rua Moraes Barros, 1385. Cigana, a magia da beleza. Beleza. Música